Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. A Eliana e a Vanessa, a Vanessa Famargo não, desculpa, a Patrícia Abravanel elas vão passar por um conflito muito grande podendo lá na frente virar até mesmo um processo judicial, tá? Então assim, muito cuidado, muito cuidado. Nós estamos, eu não sei se vocês de casa, vamos conversar, vamos brosear um pouco aqui. Eu não sei se vocês de casa perceberam, mas ultimamente as pessoas estão assim tu fala uma coisa, já te dá uma chapuletada atrás, e já, não sei o que, não sei o que. Olha, nós estamos vivendo numa energia de limpeza do universo. Vocês têm que respirar para falar, vocês têm que se acalmar. Gente, olha eu tudo que eu aguento e vocês estão vendo eu fazer alguma coisa? Não estou fazendo nada. Eu estou aqui calma com vocês, eu estou aqui todos os dias passando coisas boas, vocês entendem? Vamos lá, o que eu quero dizer para vocês, tá? Eu vejo densidade energética de briga nos estados de... Eu vejo no Rio Grande do Sul e no Paraná, tá? Então, esses dois lugares, eu vejo muito essa coisa de briga. Cuidado, tá? Outra previsão que eu tenho, que eu quero falar para vocês... Assim... Como é que eu posso explicar? Eu não vou dar nome aos bois, tá? Mas eu vou falar entre aspas, tá? Tem uma influenciadora loira que ela gosta do ex, ainda. E quando alguém fala do ex, isso machuca o coração dela. E eu digo mais para vocês, tá? Lá na frente, ela e essa pessoa podem ter uma recaída. Eu não posso falar o nome, eu acho que é muito agressivo. Mas ontem, quando eu vi um negócio, eu fiquei analisando assim na minha evidência. E esta pessoa ainda tem sentimento, sim, tá? Eu tirei a carta, saiu a carta do coração e eu fiquei chocada. Chocada. Então, essa influenciadora loira, ela ainda gosta do ex. Uma influenciadora famosérrima, né? E é triste, tá? É triste porque... É uma coisa assim que... Quando eu comecei a ler as cartas, eu pensei, mas não pode ser verdade, gente. Mas é, tá? Eu embaralhei, tirei, embaralhei, tirei de novo. Então, essa pessoa gosta ainda do ex. E lá na frente, eles podem ter uma recaída. Se vai vir as mídias, não sei. Mas pode acontecer aí essa recaída. Tu já pensou, gente? Misericórdia do céu. E digo mais, tá? Esta pessoa, ela... Parece que ela quer preencher um vazio com coisas. Sabe? Eu vou colocar sobre esse assunto, vou dar os nomes aos bois lá dentro do grupo. Que lá sim, eu sei que as informações não vão vazar, né? Lá sim, eu sei que vocês não vão falar. Então, vou deixar aqui, mas vou colocar lá no grupo pra vocês em áudio ou por escrito no grupo Espelho, Espelho Meu, tá? A previsão que eu tenho... Eu queria falar uma coisa assim... Como é que eu posso explicar pra vocês? Pera aí. Olha só. Eu vou explicar pra vocês, tá? O que que vai acontecer... Como que elas vão se proteger do que vai acontecer. Tá? Eu vou contar pra vocês a visão aqui na live. Olha o que me veio. Eu via, gente... Muitos japoneses... Correndo... Do lado pro outro de máscara. E eu pedi assim, pro espiritual, o que que era aquilo? Aí, o espiritual falava que sim, que é a nova chegando. E eu pedi pra ele, mas tem a ver com aquele nome... Porque ontem eu coloquei o nome de uma possível doença no grupo. Tá? E eu pedi... Pro espiritual. E ele falou que sim. Que sim. Tá? Então, gente... Vai vir uma nova pandemia. Só que sabe o que que mais me preocupa... E que me deixa muito, assim... Irritada? É porque eu venho falando com vocês... Já faz mais de cinco meses. Então, gente... Eu até... A gente grávida se emociona com tudo, né? Quando eu falo pra vocês... É porque é algo que está vindo com força. Tá? É como se no universo... Já estivesse sendo planejado. Sabe? É como se... Ai, eu não sei. O sistema... Não sei se vocês conseguem entender. Eles já estão planejando, gente. O sistema... Não sei se vocês... Quando eu falo sistema, vocês conseguem entender. Eu não consigo falar mais porque o Instagram daqui a pouco derrubo a minha conta. Eu não posso falar mais. Por isso que eu estou criando os grupos, gente. Lá nos grupos eu posso falar abertamente pra vocês. Porque aqui... Não dá. E eu vou dar uma data pra vocês. Tá? A partir do dia 5 de maio... Uma grande movimentação... A isso. E eu queria contar algo... Que me deixa muito aflita. Que eu não consigo entender. O porquê que... Gente, eu acredito muito em Deus. Eu tenho uma conexão muito grande. Mas eu não entendo o porquê que tem que acontecer isso. Eu sei que eu sou espírita. Eu sei que eu tenho que entender. Eu sei que eu tenho que entender. Mas eu não entendo o porquê que as pessoas têm que passar por isso. E agora... Eu vou contar uma coisa. Eu acho que talvez algumas pessoas se choquem. Outras não. Quer dizer, eu não sei se eu posso falar aqui... Essas coisas. Eu tenho muito medo, sabe, gente? Porque... Porque... Ultimamente... O Instagram... Ele... Ele não está... Ele não está entregando alguns vídeos. E está me preocupando. Que... Vai vir... Tá? Só que o que me assusta é o motivo... É o motivo... Do qual ele... O sistema... Está lançando. E eu vou colocar... Então, o que... Veio... Veio uma premonição para mim... E eu vou passar aqui. Que eu acho que essa aqui eu posso passar, né? Não sei. Tomara que não derrubem, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma premonição... Tá? Que é o seguinte... Ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar os olhos... E eu vou pedir para o espiritual me mostrar... Algumas coisas... E mesmo que talvez... Não faça... Sentido para vocês... Sentido para vocês... Eu vou... Explicar... E se eu ver que tem palavras pesadas... Eu vou... Eu vou falar... Eu não sei se eu... Será que se eu falar com voz baixa... Eles banem também, gente? Ou não? Ou será que se eu falar inicial? O que é melhor, será? Bom, eu vou tentar falar só inicial... Porque eu acho que se eu falar... Capaz de... O Instagram fazer leitura de... Leitura da boca... Eu vou abreviar, né? Acho que é melhor. Bom, vamos lá então, tá? Vamos para previsões... Essas previsões eu posso passar aqui. As mais... Uma mulher... Mor... Dentro de um salão... Uma estética... Eu vejo um homem... Invadindo... Um salão... Uma estética... E levando... Ao fême... Essa pessoa... Isso vai repercutir... Por muito tempo... Gente... Existe algum hospital São Francisco? Não sei se é hospital... Se é lugar, gente... Quando eu fechei os meus olhos... Eu vi assim, ó... Alguma coisa relacionada a São Francisco... Mas não é o santo, tá, gente? É um lugar... Um hospital... Não sei dizer para vocês o que que é... Porque a mediunidade... Ela fala com... Com a inteligência... Eu já expliquei para vocês como é que funciona, né? Ela fala com a inteligência dentro da cabeça da gente... Tá? Então... Esse local São Francisco... Algo ocorrendo... Trazendo... Sofrimento... É um local... Não sei dizer o que que é... Se é um colégio... Se é um hospital... Não conheço... Tá? Gente... Novamente... Quando... Olha... Eu vou explicar exatamente a visão que eu tenho... Para vocês poderem me ajudar a interpretar... Eu vejo uma... Uma mulher... Ela tem uma coroa na cabeça... Eu vejo a coroa na cabeça dela... Mas daqui a pouco eu vejo ela no chão... Então... O que que eu posso interpretar? Alguém que foi... Que ganhou, né? Alguma coisa como Miss... Que nem eu falei ontem... Tá? Porque alguma coisa de Miss... Ou da realeza... Um dos dois... Porque aqui eu vejo... Esse desencarne dessa pessoa... De um modo não muito legal... E me mostra muito... A coroa... Pra mim representa Miss... Tá? Me vem a palavra... Piracicaba... Meu Deus... Mas é cada palavra que vem assim... Me vem a... Ó... Quando... Coisinha de bruxa, né gente? Começa a coçar o nariz... Quando vem as vidências... Piracicaba... É o nome que eu vejo... Eu vejo a palavra... Piracicaba... Aí... Assim... Eu vejo um igual... E vejo... Escrito assim... Gritaria... Confusão... Piracicaba... Tá? Gente... Olha a visão... Que eu tive... Essa vai ser difícil de nós interpretar, tá? Eu vejo uma montanha... Nessa montanha... Nessa montanha... Eu via... Eu olhei bem assim em cima da montanha... Eu vi como se fossem os ursos... Mas daqui a pouco eu vi que era mais magro que o urso... Me pareceu lobo... Uivando em cima da montanha... E quando os lobos eles olham pra baixo... Tem tipo um vulcão em erupção... Tá? Então daqui a pouco nós podemos interpretar que... Um país ou um local... Que tem como símbolo o urso ou o lobo... Que um vulcão... Tá? Ele entrará em erupção... Eu vejo esses bichos... Eles olhando assim pra baixo e se apavorando... Tá? São Bernardo dos Campos... O que é isso? Não sei aonde fica... Mas me vem essa palavra... São Bernardo... Alguma coisa... Com São Bernardo... Tá? E quando... Eu vejo essa palavra... São Bernardo dos Campos... Ou São Bernardo... Não sei... Me vem também... Uma movimentação de... De... De árvore... De vento... De... De tipo assim... Sabe? A sensação que dá que as pessoas se agarram... Em alguma coisa... Tipo... Por causa de um vento... Ou de uma... Alguma coisa da natureza... Chai... Um vidente falou que você pode tomar cuidado... Que você vai presa... Ah sim... Ou Carlinhos Vidente... O mesmo que falou que o Davi não ganharia... Né? Muito inteligente... Ele devia cuidar da vida dele... Pra ele não levar um processo... Que se eu quiser... Eu posso processar ele... Então Carlinhos... Eu te peço encarecidamente... Não incrimine pessoas sem prova... Tá? Se o senhor... Quiser fama... Sobre mim... O senhor não vai ter... Eu lhe respeitava... E lhe admirava muito... Mas com essa... Eu fiquei bem decepcionada... E vou lhe encaminhar um extrajudicial... Pra que o senhor tire... Este vídeo do ar... Senão... Pode ser multado... Tá bom? Um beijo... Me deixe no meu canto... Eu não estou lhe fazendo nada... Ou o senhor quer que eu faça uma previsão... Para o senhor também... Retomando a energia de luz... Gente... Eu quando fecho os olhos... Eu vejo... Uma TV antiga... Tá? Uma TV antiga... E... Essa TV... Ela me mostra... Uma pessoa... E até me representa uma mulher... Uma mulher... Digamos assim... Dos anos 90... Sabe? Não sei se ela... Se ela canta... O que ela canta rock... Alguma coisa... Um exemplo que eu vou dar... É como se fosse a Rita Lee... Que já... Nos deixou... Mas... É outra... Eu não conheço... Tá? Mas eu vejo essa TV antiga... Eu vejo... Esta pessoa... Tá? Desencarnando... Ou ela... Ou ela era... Alguma coisa dos anos 90... Assim... Sabe? Me representa isso... Assim... Peraí gente... Agora eu tenho que voltar a concentração... Vamos conversar um pouquinho... Para o mentor voltar... Porque quando eu fico... Assim... Eles somem... É... É engraçado... Né gente... Porque eu sempre falei muito bem... Do Vidente Carlinhos... Eu sempre defendi... Até... Compartilhei uma vez... Coisa dele... Eu não sei porque... Que as pessoas querem... Tanto que eu seja presa... Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir um único favor... Que ajuda muito o canal... Deixa aquele like... Inscreva-se nesse canal... Se você é novo por aqui... Compartilhe esse vídeo... Com seus amigos... Que também ajuda bastante o canal... Um abraço a todos vocês... Vão lá... No Instagram da Chaline... Eu sempre deixo aí na descrição... E até a próxima... Você já conhece o canal do Vidente... Rodrigo Tudor? O link está aqui na descrição... Ou através desse QR Code... Ele que é conhecido como... Guru... Sensitivo... E um dos mais influentes... Espiritualistas... No meio dos famosos... Conheça agora mesmo... O canal do Vidente... E agende a sua consulta... Pelo contato que aparece na tela... E agende a sua consulta...